A gente canta o Daíno José, o Evaldo Braga, o Fernando Mendes, o Gênero no Dia. E o legal é que a gente optou por um repertório que não é óbvio. O espetáculo realmente faz um recorte nessa época, nos anos 70. E a gente não debocha, não critica, em momento algum faz um julgamento. Pelo contrário, a gente busca mesmo reposicionar esses artistas, homenageá-los. A ideia do espetáculo é tirar essa peça de cafona deles, porque assim, pegar um compositor ou um cantor e fazer com que a obra dele inteira seja uma obra lá do meio. Não é verdade, então a gente tentou captar esse repertório desse artista e trazer ele para uma outra abordagem. A música já fala por si. Está começando agora Paletó de Lamê, os grandes sucessos dos outros. Cada apresentação a gente tem um convidado especial. Então, pelo nosso palco já passaram Evandro Mesquita, Leo Jaime, Sueli Mesquita, me ajuda aí Robson. Zé Obrito, Zé Obrito, Celso André. 18 de dezembro, Filhos e Fortes.